Oi meus amores, hoje eu vou fazer uma receitinha maravilhosa que é para limpar os armários e de aço mesmo e não vai ser muito caro também, não é caro, vou usar uma água oxigenada dessa de volume 20, vou usar vinagre e uma colherzinha de chá, essa colherzinha aqui pequena de bicarbonato e tem um litro de água ali e vou usar esse aqui porque na minha opinião esse sabão de coco é sabão artesanal, não é aquele glicerinado não, ele é artesanal, na minha opinião isso aqui limpa demais, então eu vou usar 25 gramas, que é 25 gramas, eu vou pegar a minha água que está aqui perdendo já, aí eu vou cortar o meu sabão e colocar ele dentro para dissolver, porque ele dissolve rapidinho, só com água quente ele já dissolve. Esse sabão aqui, sabão de coco, ele dissolve rápido e limpa muito, eu percebi porque eu coloquei dentro de uma vasilha de alumínio, ele limpou, eu botei para ferver e limpou a vasilha, ficou toda limpinha, limpinha, só fazendo, então ele limpa bastante, eu vou colocar aqui e ele dissolve rapidão, porque ele é artesanal, só 25 gramas, porque uma barrinha tem 25 gramas, eu peguei só um pouquinho, agora vou mexer aqui, porque ele vai dissolver rápido, não vai demorar, olha só como dissolve, depois a gente vai fazer o teste para ver ali no meu armário, é a cozinha pequenininha, mas acho que dá para ver, olha só, dissolveu já todinho, é muito bom ele, agora eu vou colocar aqui, essa água oxigenada tem, deixa eu ver quantos ml, a gente é tão ruim, 70 ml que tem, aí eu vou colocar no borrifador, para a gente ver direitinho, a água vai aproveitar tudo, ele está espumando bastante, olha só a espuma, vou colocar 100 ml de vinagre, vinagre, vinagre de água, e o vinagre também, ele é bom para tirar gordura, já nem coloquei o bicarbonato, já está assim, vou tirar essa espuma aqui, se não, ninguém vê nenhum produto, só espuma, olha só, agora dá para ver melhor, agora eu vou colocar só uma colherzinha rasa mesmo de bicarbonato, olha assim, rasinha, olha só como está, fica um cheirinho de coco maravilhoso, porque o sabão artesanoide é bem cheiroso mesmo a cor, mexer bem aqui o bicarbonato, pronto, olha só, é um produto maravilhoso, agora vou botar no borrifador, botar só um pouquinho, porque ainda está quente, só para a gente fazer o teste, olha agora eu comprei uma bucha que não arranha, nesse lado aqui não arranha não, o que eu fiz, eu comprei uma bucha uma vez e ela arranhava muito, arranhou meu fogão, mostra aqui como está, olha, eu pintei esse pedacinho aqui, aí ficou assim, olha bem amarelado, tá dando para ver? Tá um pouquinho, é bem aí ó, olha o jeito que tá, tá velhinho meu, meu balcão, mas eu vou ver, vou limpar ele aqui, para vocês olharem aqui embaixo, agora eu vou dar uma limpar, tá até arrancando a pintura, não é, não é novinho ele não, agora eu vou passar esse pano aqui, para limpar, tirar, enxugar, quer dizer, olha, aqui, esse lado todinho eu limpei, aí vocês verem esse lado aqui, para esse, mostra bem direito a limpar, fazendo para vocês olharem direito, como limpou, olha, esse eu limpei e esse eu não limpei, esse eu limpo e esse eu não limpo, limpa demais, é muito bom, então eu espero que vocês tenham gostado, meus amores, se você gostou, já sabe, deixa aquele joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho também, para não perder nenhuma notificação e até o próximo vídeo pessoal. Tchau.